Onde está a jovem de 17 anos, nós tivemos acesso a vídeos, acesso importante, gente, notícia em primeira mão, nós tivemos acesso a vídeos que mostram como era o comportamento do Marcos Wagner. O Marcos Wagner, o vigilante, preso, principal suspeito, olha isso, gente, ele é o principal suspeito de ter dado sumiço com essa menina, por quê? Ele era casado, mas teve um relacionamento extraconjugal com a Isis, a Isis engravidou desse rapaz e quando ela teria ido contar para ele, foi então que tudo aconteceu, ela desapareceu, o último sinal de celular dela foi numa área de mata, ok. Aí fizemos uma busca no passado dele, encontramos tudo isso aí, volta aquele primeiro vídeo que dá para ver claramente o que acontece. É o Marcos empurrando uma mulher e puxando o cabelo dessa mulher, gente, e tem mais. Quem vai falar sobre isso é o Léo Coelho, por favor. Léo, seja bem-vindo, boa tarde a você, meu amigo. Oi, Lucas, uma ótima tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Pois é, toda a nossa equipe, toda a nossa produção em cima desse caso também, 13º dia de buscas já pela adolescente Isis Vitória, de apenas 17 anos. E nós realmente tivemos acesso, o Tribuna da Massa teve acesso a esses vídeos que mostram um pouco do comportamento, do temperamento, de como era o Marcos Wagner de Souza, de 35 anos. Ele trabalhava como vigilante, segurança, mas gostava de dar uma de policial. Era muitas vezes agressivo, autoritário, ficava tentando intimidar as pessoas. A gente até solta mais uma vez esse trechinho desse vídeo que você bem falou aí, né, Lucas? É rápido, mas dá pra ver no trechinho que ele empurra uma mulher e depois puxa o cabelo dela. Realmente ele tem esse tom agressivo, autoritário, empurrando a mulher e puxando o cabelo dela. E não para por aí. A gente tem um outro vídeo, que dá pra ouvir também o áudio, de moradores reclamando e questionando o fato dele ter ido até a frente da casa e efetuado disparos. Dá pra gente ouvir um trechinho, ó. Ele vai ir preso hoje. Mas você pode atirar nele assim? Não atirei nele. Mas tirou na água, você acerta nele? Não atirei, atirei ele lá na água. Não, você atirou, você não pode nem atirar. Ele vai ir preso hoje. Não, ele pode ir preso, mas você não pode atirar. Esse é o trabalho da polícia. Marcos, segurança, atirando aí. Olha aí, ó, subindo. Olha aí, ó. Os moradores ficam inconformados também, né, Lucas, com esse comportamento deles, comportamento mais agressivo, autoritário, de chegar efetuando disparos de arma de fogo na frente da casa das pessoas. Tanto que dá pra ouvir ali que os moradores questionam. Isso não é teu trabalho. Isso é trabalho da polícia. Porque ele não era policial militar, ele não era policial civil, trabalhava, sim, como vigilante, como segurança, mas não tinha nenhum cargo, não era servidor, não era policial militar pra estar exercendo isso. E ainda, além de tudo, cometia algumas outras irregularidades. A gente tem outra imagem também, que é ele, paradão, com o carro em cima de uma faixa de pedestre. Não tava nem aí, se alguém ia registrar, se alguém ia fazer imagem, se alguém ia tirar foto, ele passava e ficava ali, tranquilamente, com o carro em cima da faixa de pedestre. Se nós também tivemos acesso a essa imagem. A gente continua acompanhando esse caso, já são 13 dias de buscas, né? A gente tem imagem também dele chegando à delegacia, né? Ele foi preso no sudoeste do estado, em Francisco Beltrão, a mais de 400 quilômetros de onde tudo aconteceu, né? Eles são ali da região de Tibagi, região dos Campos Gerais. Ele foi preso lá no sudoeste do estado e foi agora pra Cascavel, no oeste do Paraná também, onde ele foi preso. A gente tem essas imagens também. Toda a equipe de jornalismo aqui da Rede Massa segue acompanhando essa situação. Como você falou também, na abertura, tudo isso teria acontecido no momento em que a jovem, né? Que tinha um relacionamento com ele extraconjugal, porque ele era casado, tinha filhos, né? Ele 35 anos, ela 17 anos e ela engravidou desse rapaz. Chegou a contar pra alguns familiares e aí, quando foi contar pra ela, pra ele, aliás, pro Marcos, depois disso, ela nunca mais foi vista e segue desaparecida, Lucas. Ok, obrigado, Léo Coelho. Deixa eu falar pra vocês, a nossa equipe em todo o estado do Paraná, o Grupo Massa, o jornalismo do Grupo Massa em todo o estado do Paraná, voltado pra cobrir essas informações. Estão aqui na capital paranaense, acompanhando o trabalho da Polícia Civil. E agora nós vamos até Tibagi com o Igor Rosa, nosso repórter aqui do Grupo Massa, já tá aqui no telão. Igor, seja bem-vindo ao Tribuna de Curitiba. Cidade toda, eu acho que com o coração na mão, não é? Procurando novidades, procurando o que pode ter acontecido de fato com essa menina, onde ela está, se convida ainda, o que é remoto da gente pensar, a gente imagina que alguma maldade ele fez. Como é que tá o pensamento das pessoas por aí? E mais, mais importante que isso, Igor, a investigação da Polícia Civil, estão chegando perto, corpo de bombeiros chegando perto de encontrar essa menina, é contigo. Oi, Lucas, muito boa tarde pra você, pra você que acompanha o Tribuna da Massa nessa quarta-feira, pra toda a região de Curitiba. Nós estamos aqui em Tibagi, só pra localizar você que tá em casa, eu estou em uma praça em frente à casa de Isis Vitória Miseschi. Eu conversei agora há pouco com a Flávia, que é a mãe de Isis. O sentimento é de revolta, de preocupação, mas, acima de tudo, de muita tristeza por não ter notícias da filha há quase 15 dias. A Flávia disse pra gente, eu estive dentro da casa, conversei com ela, com a família, disse pra gente que prefere não gravar mais entrevistas neste momento, porque todas as vezes, em que ela grava, ela dá um depoimento, a mãe dela, a avó de Isis, o vô de Isis, passam mal. O vô pega o carro desesperadamente pra ir em busca da neta, mesmo sem pistas. O clima na cidade é de preocupação. Em todo lugar que você passa, é uma cidade pacata, uma cidade com poucos habitantes, cerca de 20 mil habitantes. Então, o assunto por aqui, e a pergunta que todo mundo está se fazendo, é onde está Isis Vitória Miseschi, adolescente grávida de 17 anos, que saiu pra se encontrar com Marcos Wagner de Souza, de 30, e desde então nunca mais foi vista. Informação de última hora chegando pra você aqui no Tribuna da Massa. Agora há pouco, equipes do Corpo de Bombeiros estavam reunidas com o delegado Jonas Avelar, da delegacia da Polícia Civil de Tibagi, pra dar o encaminhamento em relação, encaminhamento em relação às buscas que podem ser retomadas a qualquer momento. Eu conversei com o Tenente Coronel agora, por telefone, as informações são em primeira mão e exclusivas pra você que acompanha o Tribuna da Massa. Agora, no período da tarde, equipes do Corpo de Bombeiros de Telemaco Borba, de Ponta Grossa, estão se deslocando pra Tibagi, pra retomarem as buscas. Aqui nas proximidades mesmo, área de floresta, área de mata. Por que essa região do Mandassaia? Porque este foi o último local em que o aparelho celular de Isis deu sinal. Através dos dados de telefonia, com o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil teve acesso e conseguiu constatar que Isis Vitória Miseschi esteve neste local pela última vez, através da rede do aparelho celular. Coincidentemente ou não, o celular de Marcos Wagner de Souza, de 30 anos, também foi rastreado nessa mesma localidade. Então, agora, no período da tarde, após essa reunião que acabou de terminar, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil vão se deslocar pra mais uma área nessa região do Mandassaia, aqui entre as cidades de Telemaco Borba e Tibagi, pra retomarem as buscas. O que aconteceu? Nós temos também imagens exclusivas da chegada da viatura da Polícia Penal na cadeia pública e o Debrando de Souza no final da tarde de ontem. Imagens exclusivas. Agora, com a prisão do Marcos, a expectativa da família, de todo mundo, é que novas informações possam ajudar a polícia nas investigações. Nós vamos continuar com o... Perfeitamente. Grande Igor Rosa, sensacional com todas as informações. Esse é o jornalismo do Tribuna da Massa.